Pior que é mesmo. Ah, o friozinho. Ah, o calor, Deus me livre. Eu sei que depois eu pedi o meu frio, porque pra mim... É, pediu? Pediu, porque ele é louco. Olha só. Tá achando. Pouquinho, né? Pouquinho. Oi, gente. Voltando aqui com vocês. Já saímos lá da sobrancelha. A gente foi fazer a sobrancelha da Vitória hoje. Olha, gente, ficou perfeito. Olha que lindo. Olha que lindo, gente. Perfeito, né? Vamos criar sombra. Então, eu gravei um pouquinho lá pra vocês, né? Como vocês viram, uns pedacinhos. Fiquei com vergonha, né, gente? Vai que a moça não gosta. Eu gravei só um pedacinho lá. Mas ficou lindo. A minha eu fiz ontem e a Vitória fez hoje, ó. Aqui na sobrancelha dá pra ver melhor, olha. Olha que linda. Ficou um arraso a sobrancelha. Gente, ela arrasa, a moça. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Bruna sobrancelha. Pra quem me assiste aqui de Cambará, né? Vamos lá, gente, nela. Que, olha, é um arraso, viu? Tô chegando em casa aí, a gente conversa mais. Ô, Betinho. Cadê o Petinho? O Petinho tá aqui, ó. Oi, você vai mumir comigo pra nós fazer bagunça, né? Hein? Oi, aqui. Ixi, tá escuro. Nossa. E aí que eu apareço o nome aqui na casa. Ah, Betinho. A Michelle lá, ó. Tá saindo lá fora. Foca. Aí. Oi, gente. A Michelle tá aqui em casa hoje, gente. Vai posar aqui com nós. Né, Betinho? Hoje você vai posar aqui com nós hoje, não é mesmo? Nós estamos lá no mercado agora, gente. Vai ficar tudo bem. Oi, gente. Aqui nós aqui. Estamos indo no mercado. Eu quase morrendo. A Mi, o Vinicinho, a Vitorinha lá. E olha quem tá tudo prendo ali, ó. Breno! Tudo prendo? Olha lá que ser vergonha. Vai tudo prendo lá no carrinho. Estamos indo no mercado. Lá no mercado eu gravo um pouquinho lá pra vocês, tá bom? Vai. Pô, gente. Estamos aqui no mercado agora. Vamos pegar umas coisinhas aqui, ó. Vamos pegar soja. Que tamanho do vento, né? Ai, que churro. Olha isso. Olha aí. Olha o Breno. Tá tudo aqui, ó. O Breno, gente. Olha. Olha aí, ó. Vamos pegar um macarrão aqui agora. Macarrãozinho também, né, Breno? Macarrãozinho. Ai, meu Deus. Oi, você é vergonha. Cadê você é vergonha? Oi, você vê? Ah, você é vergonha. Pssiu. Ah! Ah! Ai, esse vergonha. Ah! Guita. Ah! Tudo aqui? Beno, estão tudo acordando. Vamos tomar café agora, gente. Meu Deus. Ontem? Olha, eu tava tudo na casa. Oi, Breno. O Breno já tá tomando o cafezinho dele, ó. Já comeu bolacha, né, Breno? Agora ele tá comendo pãozinho, né? Dá um sorriso aí. Dá um sorriso. É vergonha. Cadê o dentinho? Cadê o neném? Mostra o dentinho. Cadê? Cadê? É vergonha. É vergonha. X! Ai, meu dede. X! É! Então, eu vou começar. X! Hã? Hã? Pssiu! X! X pra foto! Tomando banho, ele coube certinho na bacia. Breno! Pssiu! Ó! E X! X! Ai, sem vergonha! X! Cadê o neném? Bate na água. Oi, gente. Tô tanto com vocês. Nossa, tô suando. Nossa, tô branca. Aqui na cama parece que eu tô branca, mas não tô tanto não, gente. Gente, tá tudo rearrumado aqui. Isso. Vitória lá se maquiando. Ó o Brenninha. Breno! Cadê o neném do dia? Tá vidrado aqui, gente. Ó o desenho. A Mi tá ali. Nós estamos indo lá na Feira da Lua, gente. Hoje é quarta-feira, mas hoje tem. Aqui é só dia de segunda. Porque hoje vai ter encontro das fanfarras. A gente vai lá ver as fanfarras daí, né? Porque acho que eles vão fazer um encontro hoje, né? Porque dia 21, agora, sábado, é aniversário aqui de Cambará. Então eles fazem o encontro da fanfarra antes do desfile dia 21 daí. Então eu vou mostrar lá um pouquinho pra vocês. Bora lá, Felipe. Só grita. Aonde? 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 Estamos chegando na Feira. Tudo lá na frente, né, Linice? Olha, gente, que bonita. Olha, gente, a fanfarra. Agora tá começando, ó. O Breninho dormiu, ó. Mas ele não acorda com o balireiro, tadinho. Dormindo. Olha, a minha aqui. Vinícius. A Vitória foi andar com a namorada dela, gente, já. Tá nóis aqui. Aí, é mesmo? Olha, gente, essa escola aqui de rosa, ó. É do generoso, da escola que a minha filha estuda, ó. Bonita a cor do uniforme deles. Cheese. Cheese. Se vergonha. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. Música Oi gente, voltando aqui com vocês Depois de ontem, né, a gente vai entrar Bem mais Hoje é outro dia Tô aqui, ó, limpando esse carro Tá uma sujeira Olha a situação do pitado Tá tudo sujo, gente Minha mãe dele foi lá pra casa Do pai dele, né, no sítio Ele foi ficar E sujou tudo agora, tô dando uma limpada Que vai ficar bem limpinha, né Então por isso que ele tava meio que aparecendo com a gente Que ele tava pra lá Ele tá de férias, então ele foi passar uns dias pra lá Aí ficou só a gente aqui, né, por causa que as crianças Tudo, aí não deu pra gente ir Até ele gravou, gente Eu vou colocar aí umas partes Que ele gravou lá Na mãe dele, né, Zinho lá no Pesquepag e tudo Eu vou colocar aí pra vocês E se vocês querem que ele grave mais Comentem bastante embaixo Que eu vou mandar ele gravar mais pra vocês Comentem embaixo É hashtag Grava mais marido Isso mesmo, tá bom? Oi, gente Tô indo no pesqueiro Com meu pai e minha mãe, né Beleza Só de boa Comer uma porçãozinha de peixe lá, né Filmano mais aqui já Mais um pesqueiro Não dá não Vai saindo Do sítio Vai pro pesqueiro Éh, éh Éh, éh, éh Eu vou passar A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 MÚSICA